Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que marca famosa sem alto renome não impede registro em segmento distinto com base na proteção contra a diluição. O colegiado deu provimento ao recurso de uma fabricante de calçados e determinou que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE, reanalise o pedido de registro da marca Perdigão, utilizada por ela desde 1990. Para o colegiado, foi indevido o ato do INPE que indeferiu a solicitação com fundamento na possibilidade de aproveitamento parasitário, decisão posteriormente mantida em recurso administrativo devido ao alto renome da marca de produtos alimentícios, já que esse status especial ainda não havia sido concedido no momento do pedido de registro pela empresa calçadista. O recurso teve origem em ação proposta pela fabricante de calçados para anular ato do INPE que indeferiu o registro da marca mista Perdigão, depositada em 1996. Um recurso administrativo foi interposto e o INPE, quase 11 anos depois, manteve o indeferimento sob a alegação de que a marca de alimentos Perdigão possuía alto renome, fato que impediria o registro de marcas idênticas, ainda que para produtos distintos. A empresa argumentou que desde os anos 90 a marca vem sendo utilizada para designar os calçados produzidos na cidade de Perdigão, em Minas Gerais, e que o status de alto renome foi reconhecido à empresa de alimentos posteriormente. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional Federal da Segunda Região haviam entendido que, ainda que a marca de produtos alimentícios não tivesse, na época do depósito da marca de calçados, o status especial, sendo ela amplamente conhecida, sua proteção à luz da teoria da diluição deveria impedir o registro de signos idênticos ou semelhantes também em segmentos distintos. Já para o relator do recurso no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a decisão que negou o registro foi equivocada exatamente porque, à época do pedido de registro, não havia condição de status de alto renome reconhecido pelo INPE. Na avaliação do ministro, não faz sentido, na sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, a afirmação de que a proteção contra a diluição poderia ser gozada não apenas pelas marcas de alto renome, que têm o status conferido exclusivamente pelo INPE, mas também por outras marcas famosas.